E o Inside está de volta. Muitos homens de Brasília têm optado por um visual com barba, mas o ideal é que ela combine com cada tipo de rosto. Então agora vamos mostrar como é a técnica do visagismo, que mostra o tipo de barba ideal para cada formato de rosto. O homem está buscando seu espaço no mercado hoje. Ele não está competindo com as mulheres, na verdade. Na verdade é um espaço que ele já tinha e ele está se redescobrindo hoje. Esses últimos anos nas barbearias, normalmente, a gente encontrava um padrão de moda no qual o homem tinha o mesmo tipo de barba, o mesmo tipo de cabelo. E o que a gente quer justamente aqui é promover esse estilo e a diversidade. Acredito que não seja um modismo, a barba é atemporal. Assim como os deuses gregos, eles já usavam barba antigamente, mostrando toda a virilidade. É um processo, é um tratamento, é um procedimento. Então o nosso intuito é justamente, além dele cuidar do visual, ele vai trabalhar com a autoestima dele e ele vai sair com uma sensação agradável daqui da barbearia. O visagismo é uma expressão que vem do francês, que vem da palavra visage, que significa face. E o visagismo é a arte de esculpir no rosto de cada pessoa o que ele tem de melhor, suas qualidades, a característica de cada pessoa, de cada indivíduo, de acordo com a personalidade de cada um. A gente costuma analisar não só o perfil do rosto de cada pessoa, a gente analisa também a personalidade, a escolha de estilo. E cada rosto tem seu perfil, porém também a gente analisa o estilo do indivíduo. A gente passa as orientações padrão para o cara que quer deixar a barba crescer ou para o cara que só quer ter uma barba para poder dizer que tem também. Então a gente passa todas as coordenadas para a pessoa poder cuidar da barba também em casa. A gente começa modelando a barba, dando uma direção para ela, e a gente passa óleos essenciais para poder dar uma emoliência para o fio. Aí a gente bota a toalha quente, depois o pelo já é bem emoliente, a gente consegue afeitar o pelo e depois a gente modela a barba. Modela e dá uma direção para ela ali para finalizar com a máquina para poder esculpir ela. Sempre está modelando ela com a máquina. A manutenção da barba grande precisa ser feita diariamente, ela precisa ter um cuidado de higiene diário, precisa ser lavada com shampoo específico, com pH específico. Ela precisa ter um balme, que é um produto que consegue modelar a barba para que o fio não cresça para o lado. Ela precisa ter um óleo para a umectação da barba. Eu uso o visagismo na minha, eu deixo ela crescer um pouco mais underground, que é o modelo que eu gosto. Eu sempre gostei desse estilo desde os 17, 18 anos, né? Dá um aspecto mais de homem-deus grego, né? E é bem bacana, acho bem bacana, é a tendência do momento e eu acho bem bacana para o meu estilo. Bastante higiene, shampoo, condicionador, sempre buscando secar para não acumular resíduos, fungos. Mas é isso mesmo, higiene, né? Bastante higiene e procurar uma barbearia de qualidade. Eu achei bem bacana mesmo, né? Até mesmo pela teoria, pela prática, para ser um trabalho bem diferente e um estudo aprofundado. Simetria do meu rosto, o meu gosto, a minha individualidade, a minha personalidade, mais quadrada, mais cheia, né? Então fica bem bacana. Eu indico o visagismo, né? Para cada tipo de rosto, indico a todos aí para manter bem essa estética de um homem moderno.